Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você que tem a dúvida se deve ou não, se precisa ou não fazer rodízio também com os seus protetores térmicos, com seus finalizadores com os produtos que você usa de finalização, creme de pentear então vem, se você tem também essa dúvida, depois da vinheta assiste esse vídeo comigo Quero começar esse vídeo agradecendo você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, vídeo todo dia, gente, nesse YouTube, exatamente e assim, nessa quarentena, essa dedicação que a gente tá colocando no canal tem assim, de fato, feito diferença na vida de muitas pessoas se você é uma dessas pessoas que fez diferença na sua vida os vídeos todos os dias que a gente tem feito aqui no YouTube pra vocês coloca nos comentários, quero pedir isso pra você porque eu preciso muito saber e eu quero saber o quanto isso tá impactando na vida das pessoas dentro desse período tão difícil que é o período de pandemia aí, nessa quarentena que a gente tá vivendo Bom, eu sei que muitos de vocês estão cuidando e estão se preocupando mais com o cabelo e por isso surgiu essa dúvida já que a gente faz o rodízio de shampoo já que o cronograma pode dar um efeito rebote aí a gente tem vários problemas e aí veio a grande dúvida e os produtos de finalização? os protetores térmicos, os cremes de pentear o que que eu faço? devo ou não devo fazer um rodízio com eles? porque dá uma sensação que tudo que você usa no seu cabelo pode dar um efeito rebote porém, vamos falar sobre isso antes disso, aproveita e deixa o seu like se você gosta de vídeo de cabelo esse é um canal de beleza com foco em cabelo deixa o seu like aqui ativa já no meio desse vídeo o sininho de notificação e vambora o importante é você saber que não é necessário fazer o rodízio de shampoo já que você, de shampoo, nossa viajei não é necessário você fazer o rodízio de produtos finalizadores por que não? porque esse produto você lava todo dia e ele não tem um poder de verdade assim de penetrar na fibra eu acho que o grande problema é tudo que a fibra absorve esses produtos eles não absorvem tanto eles trabalham mais superficialmente na fibra por isso não é tão preocupante e tão necessário o fato de você precisar de fazer um rodízio pensado acontece que eu acredito no rodízio orgânico o que seria esse rodízio orgânico de finalizadores? por exemplo, hoje tá chovendo hoje tá sol hoje eu não lavei o cabelo o que significa que cada situação pede um finalizador diferente se cada situação tem uma necessidade diferente naturalmente você vai usar um produto diferente e isso vai criar o que eu tô chamando aqui de rodízio orgânico de finalizadores então assim, hoje você precisa de um spray de um shampoo seco amanhã você não vai precisar você usou um creme de pentear hoje amanhã você não vai usar então assim, hoje o seu cabelo tá o tempo tá meio menos úmido amanhã ele pode tá úmido você pode trocar isso também não impede você de fazer o uso do mesmo produto sempre consequentemente não é essa palavra, né? não sempre você pode usar o produto de que você tá acostumada que seu cabelo gosta sempre porque se o seu cabelo se mantém mais equilibrado com o shampoo com o rodízio do shampoo e com o cronograma certinho você não vai se preocupar você não vai precisar se preocupar tanto com o seu finalizador o seu finalizador ele passa a ser uma maquiagem do cabelo e numa dessa lavou, saiu e tá tudo bem desde que esteja tudo em ordem com todos os seus outros esquemas do rodízio e do cronograma bom, eu acho que isso tá bem explicado não quero que vocês fiquem noiados, desesperados paranoicos com essa coisa do rodízio eu sei que o rodízio de shampoo é muito importante vocês já sabem também que o rodízio de um não funciona pro outro a mesma coisa eu digo para o cronograma por isso muitos de vocês que eu faço a consultoria ai, mas eu uso a blogueira usa assim a fulana usa assado aquela influenciadora falou pra fazer assim pra ela funciona assim pra você não pense em você como se você fosse um influenciador só que você influencia só você mesmo então preste atenção em você e se auto influencie com tudo que de verdade funciona pro seu cabelo e às vezes fazer um rodízio orgânico não funciona pra você você vai ter que usar sempre o mesmo produto porque aquele produto o seu cabelo vai funcionar vamos parar de arranjar problema então respondendo a primeira dúvida que é o título desse vídeo pode fazer o uso sem rodízio dos finalizadores porque eu sei que vocês tem muitos finalizadores é difícil quem tem só um finalizador os finalizadores não precisam de um esquema você vai usando de forma orgânica conforme o seu cabelo precisa certo gostaram desse vídeo é um vídeo esclarecedor aqui sobre uma dúvida muito comum nos comentários tanto aqui no youtube como lá no instagram se você não me segue no instagram se você gosta do instagram fique à vontade pode ir lá me seguir no instagram arroba abner matias tem o site também abner matias.com.br vai lá várias matérias de beleza um monte de coisa legal e eu adoro ver vocês daqui do youtube lá no instagram ou mesmo no site um beijo grande pra você de qualquer lugar do mundo que puder entender o que eu tô falando porque eu tenho visto gente assim do mundo inteiro porque brasileiro tem em todo lugar mas eu tenho conversado e conhecido gente assim de outros lugares do mundo tipo portugal muitos portugueses na angola muita gente então tipo assim gente muito obrigado por assistir o vídeo e que bom que alguma coisa boa esse conteúdo tem gerado pra vocês um beijo grande pra vocês fiquem com Deus se cuidem não importa onde você estiver no mundo um beijo grande tchau